Caros amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom poder estar aqui na Casa Espírita Fraternidade Emmanuel, um nome que a gente tem muito carinho, muito respeito pela sua trajetória e pela sua dedicação a Jesus de Nazaré. E melhor ainda é poder encontrar os amigos queridos, a nossa querida Alda, Edu, toda a turma. Encontrei aqui o Valdemar, que também, lá do Maria Madalena, que esteve aqui visitando e prestigiando também aqui a casa. Bom, a gente então tem um tema bem desafiante, o Orgulho e Suas Máscaras, e dizer que essa palestra faz parte de um seminário maior, de nome Autoconhecimento e Iluminação Interior. Ela é um dos módulos desse seminário. Nesse seminário a gente vai estudar sobre autoconhecimento, sobre iluminação, e vamos ver os fatores impeditivos do orgulho, do autoconhecimento. E o principal é o orgulho. Como ele é muito importante, muito extenso, a gente vai focar somente no orgulho hoje, tá certo? Eu vou apenas antes colocar aqui uma pergunta de O Livro dos Espíritos, que talvez seja uma das mais importantes daquela obra, que a gente não pode perder a informação sobre ela, não é? Deixa eu só pegar aqui antes um poema, não posso começar uma palestra a ser um poema, que eu gosto muito de arte espírita, a gente estava gostando tanto aí da música, se deixasse eu ficava só escutando as meninas cantando, não precisava nem de palestra por mim não, estava feliz ali, aprendendo com as músicas e as letras maravilhosas, não é? E o poema chama-se O Esposo da Pobreza, que vai nos falar exatamente a respeito de Francisco, o Sol de Assis. O Espírito chama-se Júlio Diniz, a psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Foi a primeira obra publicada por Chico Xavier, que foi um grande escândalo, não é? Então vamos acompanhar. Porque Francisco foi para nós um dos maiores exemplos de caridade e de humildade que o planeta já conheceu. Vai nos ensinar muito a respeito do orgulho, a gente vai terminar o final falando um pouquinho de Francisco de Assis e da sua grande humildade. E diz assim, Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Ele era médium, não é? Audiente, escutava o próprio Cristo, falava com Francisco de Assis. E ele então vai dizer, Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fânia do bem. Francisco, ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins de anjos. As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da ternura, da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e ânsia cariciosa das almas dos animais. E sobretudo, ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então, nesse poema, que daria uma palestra só sobre o que o poema traz para a gente, não vai ser o foco, a palestra não é sobre Francisco de Assis, a gente tem palestra sobre esse grande avatar, esse grande missionário de Jesus, tem sim, quem quiser depois pode conferir, tá bom? E o poema está no livro Parnasso de Alentúmulo. Então, a gente vai primeiro saber o que é orgulho, não é, meus amigos? O que é orgulho? Eu esqueci de colocar a questão do autoconhecimento, olha lá, já lembrei aqui, ou me lembraram, não é a sintonia aqui, apesar da obsessão eletrônica, quase que a gente não consegue conectar aqui o projetor, mas deu certo. Bom, no seminário tem várias palestras, a gente começa com a palestra Jesus e a alegria de viver, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guílio, é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Depois a gente começa a falar sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta. Aí tem a parte dos fatores impeditivos do autoconhecimento. Orgulho, vaidade, medo, culpa, distrações, etc. Depois tem outra palestra só sobre mecanismos de defesa do ego e fugas psicológicas. Quantos mecanismos a gente usa inconscientemente? Nem sabemos, nem nos damos conta, mas que a psicologia, a psicanálise já identificaram. São 29, vocês depois pesquisam, tem na Wikipédia, tem lá a relação com a descrição de cada um, é bem interessante, no seminário a gente apresenta todos eles e comenta cada um, está certo? Depois a gente fala sobre técnicas de autoconhecimento, de valorizar virtudes, técnicas inclusive fora da doutrina espírita, que a gente vai encontrar em outras informações, em outros conhecimentos, por exemplo, trazido ao ocidente por Godiev, um conhecimento chamado Enneagrama, que são classificações da personalidade, são muito interessantes, são nove tipos principais, e eles são baseados nos sete pecados capitais que a igreja nos apresentou na Idade Média. Além dos sete, eles trazem mais dois, e um deles é o medo, que a gente vai falar aqui hoje à noite, está certo? Olha que coisa curiosa. Então ele fala que as pessoas podem ser classificadas de acordo com os defeitos. Olha que coisa curiosa. E o Enneagrama vai nos ajudar a ensinar a enxergar as nossas imperfeições morais. Não é uma prática religiosa, não é um estudo espírita, mas muito interessante, está sendo lecionado, inclusive, em algumas universidades, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, temos universidade estudando o Enneagrama, estudar de psicologia. Temos também o Pathwork, de Eva Pierracos, uma obra não espírita, apesar de mediúnica, reencarnacionista, de comunicações espirituais, etc., de um espírito guia. Divaldo Pereira Franco faz referência sobre as obras do guia de Eva Pierracos em alguns de seus seminários. Tem vários livros publicados, começando com o caminho da autotransformação. O que vai falar mais sobre o orgulho, chama-se Não temas o mal. Eu acho até que virou o título de um livro também, de Joana de Ângeles, daquela série psicológica, que é um grande recurso também para nós praticarmos o autoconhecimento. Tem o autoconhecimento pelas doenças, pelas enfermidades do corpo. Quando eu adoeço, o que aquela doença está me ensinando? Será que tem algo do meu psiquismo que eu não estou enxergando? Então há estudos, por exemplo, como do psicólogo e do médico alemães, Toer Deflessen e Rudiger Dock. Em 1983, eles publicaram um livro muito interessante, chamado A Doença como Caminho. Não é obra espírita, apesar de reencarnacionista, apesar de defender a lei de causa e efeito, e a espiritualidade, vai nos ajudar a entender por que eu tenho, o que a depressão, por exemplo, pode estar ensinando? O que a dor nas costas pode querer dizer? Enfim, uma série de informações muito interessantes, A Doença como Caminho. A gente estuda nessa palestra, não são obras espíritas, mas como a gente lembra da orientação de Paulo em Tessalonicenses 5, 21. Paulo vai dizer, examinai tudo, retende o que for bom. Então a gente pode e deve estudar as coisas fora da doutrina espírita também e aprender, não é? Utilizar na nossa vida diária, porque o autoconhecimento é muito importante. Mas não vamos trazer para o espiritismo, não vamos incorporar o espiritismo, está certo? O espiritismo é uma doutrina que tem todo o seu conhecimento, todo o seu estudo, toda a sua metodologia. É uma ciência, uma filosofia de consequências ético-morais, é também religião no sentido mais amplo da palavra, não no sentido estrito, o sentido convencional de religião, mas é também nesse sentido mais amplo, está certo? Porque nos ajuda a nos conectar, a nos ligar novamente a Deus, tá? Então a gente estuda nessa palestra, é muito interessante. Depois a gente estuda sobre terapia de regressão a vivências passadas à luz da doutrina espírita. O que o espiritismo pode falar a respeito dessa técnica de regressão que é feita por psicólogos, psicanalistas, profissionais de saúde, apesar de ter muitos aventureiros também praticando. e a gente não recomenda saber o passado. A doutrina espírita tem esse estudo em um livro de espíritos sobre o conhecimento do passado, além do conhecimento do futuro, e é uma bênção para nós o esquecimento. Só por questões terapêuticas, quando tem uma enfermidade, algo que a gente não consegue tratar na psicoterapia tradicional, aí nós podemos utilizar a regressão, mas com muito cuidado. E há muita gente se prejudicando com essas terapias de regressão. Então, Alberto Almeida, que é um expostor muito querido e que estuda em profundidade o tema, já fez palestra, eu coletei o material com ele, eu fiz também o curso de regressão a vivências passadas, na época que eu comecei a fazer o curso de psicologia, mas não terminei. E a gente vai estudar a luz da doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala? Como é que ela pode ser útil? Quando é que ela é indicada? Quando é que ela é contraindicada? E ela não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males. Pode até agravar os problemas, está certo? E tem muitas contraindicações. E a gente termina o seminário falando como alcançar a iluminação interior e a autorrealização. E trazemos exemplos de homens e mulheres extraordinários que alcançaram a autoiluminação ou a autorrealização também, está certo? Bom, e nessa palestra, a gente lembra da frase que estava no oráculo de Delfos, 650 anos antes de Cristo, ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E Deus escondei minúsculo, os gregos acreditavam naquela mitologia grega, não é toda? E Sócrates foi o grande divulgador do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Ele ensinava com a sua grande humildade, porque ele dizia, só sei que nada sei. em O Livro dos Espíritos vai ter uma das questões que eu considero uma das mais importantes daquela obra. Lá na questão 919, no item conhecimento de si mesmo, Allan Kardec pergunta e o Espírito Santo Agostinho vai lhe responder. Qual o meio prático, olha lá, o meio prático, mais eficaz, mais eficiente, que dá mais resultado, que tem o homem de se melhorar nesta vida de resistir ao arrastamento do mal? Então, olha que pergunta importante. E Santo Agostinho, em Espírito, responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, ou conhece a ti mesmo, é a mesma coisa, não é? E aí Kardec não fica satisfeito, ele vai dizer, olha, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, dessa frase, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz isso? Porque a questão é como fazer, não é? E aí ele vai trazer uma série de dicas, a gente não vai poder ver tudo isso aqui na calma, mas eu vou pegar os itens mais importantes. Santo Agostinho vai dizer que fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. No final do dia, interrogava a minha consciência, está cortando o slide, não é? Está cortando ali o slide, curioso. Não sei se é um ajuste ali no projetor, mas é mais provável que seja aqui no computador. se eu tentar rapidinho aqui fazer esse ajuste, porque aí já resolve vocês lerem na íntegra, não é? Vocês me perdoem, tá, pessoal? Devia ter checado esse aqui antes de começar. E... Deixa eu colocar na resolução original dele. Está cortando ainda? Está cortando lá, não está? Melhorou alguma coisa? Melhorou? Melhorou. Está cortando só uma letra agora. Está melhor. Então vamos lá. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista, ou seja, analisava o que havia feito, tudo o que ele havia feito e perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim, foi assim que consegui, não é? Me conhecer melhor e ver o que em mim precisava de reforma, de mudança, reforma íntima. E ele vai dizer que aquele que todas as noites, pessoal, é todas as noites, não é só no final do ano, 31 de dezembro, não. Todas as noites, final do ano, final do dia, recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse, rogando a Deus e a seu anjo da guarda, tem que pedir a Deus e ao nosso protetor, o espírito guia, que o esclarecessem, adquirir grande força para se aperfeiçoar, porque crede-me, acreditar em mim, Deus o assistirá, Deus vai ajudá-lo. Então, a gente vai receber ajuda divina se a gente se esforçar e pedir. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo, qual foi o objetivo? porque não é só o que a gente faz, é para que você faz, por que você faz aquilo. E um dia eu estava conversando com a minha psicóloga e ela me perguntou, Neno, você sabe por que você dá palestras? E eu achei que ela fosse falar que era por causa da vaidade, não é? É que todo palestrante é mais ou menos exibido, não sei se você perceberam, todo palestrante é meio exibido, não é? Para poder ter coragem de vir aqui e começar a fazer palestra tem que ser meio exibido, tem que ter algum tipo de ganho, não é? A gente vai ver aqui como é com isso. Mas ela disse não. E eu disse por que que é? Ela disse é porque você tem problema de autoestima. Sua autoestima não é boa. Eu disse é mesmo. Ela disse é. E você dá palestras como um mecanismo de defesa do ego inconsciente, a maioria deles é inconsciente, chamado compensação. Já que sua autoestima não está boa, você dá palestras para ver se o pessoal gosta de você, ele prestigia, ele quer bem, não é? vem lhe dar o reconhecimento no final da palestra, etc. Você tem problema de autoestima. Olha. Eu achando que era missionário de Jesus. Era problema de autoestima, não é? Aí eu vi agora que eu coloquei o óculos, eu vi ali o amigo querido e também a Joana Dark, ali do Cafral, não é? Do Cafral que a gente vai estar lá daqui a alguns dias, não é? Muito obrigado vocês terem vindo aqui, amigos, tá? Então, ó, com que objetivo? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou fazendo caridade? Será que é por amor ao próximo? Ou é por sentimento de culpa? Ou é por exibicionismo? Ou é para ganhar bônus hora no mundo espiritual? Ou é para contar vantagem para os amigos dizendo que a minha nossa religião, entre aspas, nossa filosofia espiritualista, é supostamente superior às outras? E aí tem que se interrogar, não é? Tem que se interrogar. Porque a maioria de nós não faz. Pelo altruísmo, realmente pelo desinteresse pessoal, pelo amor ao próximo, amor a Deus, sobre todas as coisas. Nazareno, eu acho que eu faço caridade com medo de ir para umbral. Eu devo parar de fazer caridade? Não, continue. Emmanuel diz que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto não aprendemos a fazer pelo amor, façamos pelo dever, porque é nossa obrigação ajudar o nosso semelhante, tá certo? Então, com que objetivo agir-se em dada circunstância? Se fizeste alguma coisa que reprovaria-se, não gostarias, não é? Criticaria-se ser feita por outra pessoa. Se praticasse alguma ação, que não ousaria-se confessar, contar para as outras pessoas, não é? Perguntar indo a isso, se aprovesse a Deus, chamar-me neste momento, desencarnar naquela hora, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Jesus falou, não é? No reino dos céus, nada ficará oculto. Todos os nossos pensamentos são, os outros espíritos conseguem enxergar. Olha lá, como é importante a gente fazer a nossa reforma íntima, não é? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. A gente também não tem muita dificuldade com o auto-amor, não é? A gente tem... As respostas aclamarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, é o caminho para a reforma íntima. Mas, direitos, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento, né? Aquela pessoa que é mão fechada, se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tem-lhes um meio de controle que não vos pode enganar. Nossa, que está bagunçado aqui na tela mesmo. Eu vou terminar essa leitura aqui. Não vos poderás enganar. Quando estiveres indecis sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificaria ser praticada por outra pessoa. Se há censurais nos outros, você critica se fosse outra pessoa fazendo, você criticaria, ela não poderia ser mais legítima, caso fosse vós o seu autor. Porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam e os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Olha, tem que ver o que é que os outros pensam da gente. Até terminar a palestra. Aldo, o que é que você acha de mim? O que é que você pensa de mim? E os inimigos da gente, o que é que eles falam? Olha, são maravilhosos, maravilhosos métodos de autoconhecimento, os inimigos, não é? Crítica é faxina, diz Emmanuel, é limpeza. A gente deve ficar feliz com as críticas. Porque eles não têm interesse de disfarçar a verdade, Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não tem mais, multiplicá-las. Fazer perguntas claras e precisas, toda noite. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vista a juntar recursos, não é, para a aposentadoria? A gente é doido para ganhar dinheiro e para poder aposentar, ter um recurso, não é? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, fim de que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que esse descanso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, a gente vai estar muitas vezes doente, velhinho a gente fica adoece muito, não é? Em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá a pena alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, exatamente isso que o Espiritismo vai fazer, destruir essas questões, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. E aí eles vão falar que a gente está encarregado, inclusive, de divulgar o Espiritismo, diz Santo Agostinho. Essa é a tradução do Ervando no letro de Bezerra. Eu vou fechar aqui, reiniciar, pessoal, porque não está abrindo direitinho. Deixa eu ver se agora vai funcionar sem cortar, tá? Acabei fazendo alguma coisa que eu sei querer. Mas aqui é rápido. Aqui vai ser o convite do Congresso, o Espírita, que ao final a gente vai divulgar, não é? Todos já estão convidados em 19 a 21 de abril. Agora a gente vai pegar o slide do Orgulho e Suas Máscaras. Vamos lá. Aqui tem muita coisa para a gente falar. Os nossos slides estão todos disponíveis na internet. Está joia? Está no meu site, o blogzinho, nazarenafeitosa.com.br. Eu tenho lá um link para o Dropbox. Eu acabei apagando esses dias sem querer, mas eu vou tentar colocar essa semana de volta, tá? Então vamos lá. Então o problema nosso... Opa, agora ficou bom. Ficou? Pronto. Nosso problema agora... Finalmente. O problema então é definir o orgulho. Muitas questões são problemas, são de conceito. O que é orgulho, meus amigos? Orgulho no Espiritismo é diferente do orgulho no mundo, no Brasil, por exemplo. A palavra orgulho que os Espíritos utilizam é diferente da que a gente usa no dia a dia. Quando a gente fala, por exemplo, aquele orgulho positivo, poxa, eu estou orgulhoso que meus filhos estão frequentando a evangelização infantil. Agora tem até a evangelização de bebês, né? A gente está tentando matricular a Lívia lá, mas tem lista de espera, tem poucos trabalhadores ainda realizando essa atividade, poucas casas. Estou orgulhoso porque ele está se estudando, se esforçando, não tem nenhum problema. Esse orgulho é igual a satisfação. Esse orgulho é positivo, tá joia? Agora, quando os Espíritos falam em orgulho, eles estão falando de outra coisa. Estão valorizando da supervalorização de si mesmo. A gente se achar mais do que a gente é. É o que a gente chama também de soberba, de desobediência, de desrespeito a Deus. Então, como é que é isso? É a pessoa que tem muitos defeitos, nós somos Espíritos maus, nós não somos bons. a classificação que os Espíritos nos apresentam para o Kardec é de nós sermos Espíritos imperfeitos, onde predominam o mal. Nós estamos num mundo de expiação, de purificação e de provas, onde predominam o mal. Então, quem está aqui, com exceção dos missionários, e nós não somos missionários, pessoal, infelizmente, né? Talvez alguns de vocês, eu não. mas, nós não somos bons. Ou você acha que você errou e você veio parar no mundo de expiação em provas, porque Deus se enganou e mandou você para cá para o engano. Não, não é? Não, não se enganou. Então, é porque predomina o mal na gente. Vou fazer duas perguntas a vocês. Quem aqui já superou o egoísmo completamente levante a mão? Alguém já venceu o egoísmo? Não? Eu também não. O orgulho, alguém já venceu completamente o orgulho? Também não. Olha, os dois principais defeitos a gente não venceu. Quanto mais os outros, a gente tem não sei quantos outros. Então, a gente não é bom. Tá certo? Lá na revista Espírita, Kardec está estudando sobre o planeta Júpiter. E um espírito chamado Bernard Palinzi está dizendo a ele que Júpiter é o mundo mais avançado do sistema solar. Lá não é um mundo celestial, mas é um mundo feliz. Neste mundo, então, habitação dos espíritos, onde predomina o bem. Aí Kardec pergunta assim, olha, se os melhores aqui da Terra, os mais inteligentes, os mais bondosos, fossem transferidos para Júpiter, qual posição que lá eles ocupariam? E vocês sabem qual é a resposta dos espíritos? A mesma posição que entre vós ocupam os macacos. então os melhores de nós, mais inteligentes, mais bondosos, seriam macacos em Júpiter. Imagina a gente, eu seria um dinossauro, sei lá o que, não é? Então vejam, a gente não é flor que se cheire, pessoal. O problema é que a gente não se conhece. A gente só não erra mais por falta de oportunidade, diz Emmanuel. só não erra mais por falta de oportunidade. E é porque a gente tem medo da polícia, medo de ficar com o nome sujo, receber uma educação, não é? Mas basta ver aí há 5 mil anos atrás como é que tem sido a nossa vida, como é que tem sido o planeta. Só guerra, só morte, tortura, inquisição, cruzadas. A gente é assim, a gente não é bom, não é? Então, a pessoa humilde é aquela que reconhece que ainda não é boa. Porque Jesus mesmo falou, porque me chamas de bom bom só a um, o pai. Ele até se excluiu. Então, a gente não é bom. E ele, então a gente vai reconhecer que a gente não é bom e aí a gente vai ter os olhos para poder fazer o autoconhecimento que o orgulho impede a gente fazer. Porque o orgulhoso se acha perfeito. Não, eu não tenho nada para resolver. Eu estou perfeito, não tenho nada para arrumar. Está joia. Aí não se melhora. A gente não se dá conta que temos um passado de equívocos desta vida e de vidas anteriores para reparar. Então, o orgulho nos atrapalha muito. Está certo? Então, o orgulhoso é isso. É a pessoa que não enxerga as suas imperfeições. É uma supervalorização de si mesmo. E aí, assim, vou ter que correr aqui, não vai dar nem para falar sobre essa aqui por causa do horário. tem até Santo Antão também aqui falando, mas eu não vou falar porque teve um desfile de carnaval recente falando sobre Santo Antão, deu muito problema, não vou comentar aqui, mas foi lamentável o mesmo episódio. Divaldo escreveu sobre o assunto. E Jesus, o que é que nos fala? Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se humilha será exaltado. E quando os apóstolos estão discutindo qual deles era o maior de todos, o que é que Jesus faz? Pega uma roupa de escravos, cinja o seu dorso como os escravos faziam e vai lavar os pés como somente os escravos faziam dos apóstolos. E ele era um mestre da lei. E aí vai explicar para eles que aquele que quiser ser o maior de todos seja servo de todos, seja aquele que mais serve os outros, mas trabalha em favor dos outros. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque o orgulhoso faz isso. A gente acha que a gente é bom, aí olha para o político lá no Congresso Nacional e fala mal. Pessoal, se Jesus estivesse no Brasil nesses dias, ele estaria onde? Lá no Congresso Nacional. Almoçando com os políticos, não é? Falando para eles sobre o reino dos céus, tentando resgatar aquelas ovelhas perdidas. Tem muita gente boa, mas tem muita gente atrapalhadinha. E a gente o quê? A gente descarta, gente pensando só maldade, só falando mal dos políticos, desejando mal para eles. Aquele que olha para o seu irmão e diz, raca, desprezível, ou chama de louco, é passivo de responder, do sinedro, dizia Jesus. A gente não tem o direito de criticar, mas o orgulhoso se acha no direito de julgar e condenar. Avaliar a conduta da pessoa, nós podemos, mas condenar, nós não temos esse direito. Tanto que ele vai dizer, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Que é humilde, vê que tem pecado, não atira a pedra. Ora para aquela pessoa, deseja o seu bem, não é? Claro, e até vamos trabalhar para impedi-los de fazer o mal, e isso é bem também, isso é caridade para os maus também, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a informação de que o orgulho exafonde todos os malhos, olha que coisa curiosa. Lá no Livro dos Espíritos, falava que era o principal, era o egoísmo, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vêm trazer uma informação diferente, dizer que é orgulho. Olha que coisa interessante. Também vai trazer a informação de que se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes, ou seja, a gente acha que a gente é bonzinho, mas no fundo é orgulho, a gente não está agindo porque é bom, a gente está agindo no que nos move, no fundo é orgulho. Encontramos-lo no fundo e como move, olha, motivo de quase todas as ações. A gente está fazendo caridade, mas não é porque a gente é bom, a gente está fazendo por orgulho, para dizer que a gente é bacana, que é especial, que é melhor do que os outros. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Por quê? Porque ele impede a gente enxergar os nossos defeitos e como a gente não enxerga as nossas imperfeições, como é que eu vou melhorar? Está lá no 1010. Livro dos Meios, item 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus, porém, a que eles exploram com a mais habilidade é o orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesmo, é a que a gente menos reconhece, é o orgulho. A gente acha até que tem alguns defeitos, mas o orgulho não, orgulhoso eu não sou, não. E o que é o orgulho? É a supervalorização de si mesmo, soberbo, é complexo de superioridade, é uma cegueira espiritual, incapacidade de enxergar as nossas imperfeições, de desconhecer o passado de equívocos, e arrogar-se no direito de condenar o nosso irmão. Nós não temos esse direito. Num mundo de expiação e provas, é o sujo falando mal lavado. E algumas consequências, alguns filhos do orgulho, olha lá, a mágoa. A gente só se magoa porque a gente tem orgulho. Vocês lembram de Gandhi? Quando Gandhi é atacado, perguntou ele, mestre, o senhor vai perdoar esse agressor? Ele disse, não, não vou perdoar. Mas como o senhor vive pregando a compaixão, a não violência, a retidão, a paz? Como é que o senhor não vai perdoar? Não, não vou perdoar porque ele nem sequer me ofendeu. A pessoa não atingiu ele. Ele viu que a pessoa era atrapalhadinha mesmo. Pessoas atrapalhadinhas fazem coisas atrapalhadas. Como é que você vai exigir santidade num mundo de expiação e provas pessoal? É mesmo que você está na selva cheio de animais ferozes e querer que os animais não ataquem. Os animais vão atacar. As pessoas vão nos magoar porque nós somos maus, nós não somos bons. Faz parte. Então, se a gente realmente fosse humilde, a gente nem sequer se ofendia. Não precisava nem perdoar depois porque nem ia ficar ofendido. Ia enxergar a pessoa como uma criancinha. Não, esse espírito é uma criança espiritual. E olhar para ele e fazer como Jesus via. Quando Jesus fala com Públio Lentulus lá no livro Há dois mil anos, ele enxerga não o senador da república orgulhoso, ele enxerga Emmanuel há dois mil anos. Quando ele vai chamar todos os apóstolos, ele não vai enxergar aquela pessoa equivocada, não. Ele vai enxergar o missionário, o Francisco de Assis e João e muitos outros, tá? Vai provocar o melindre. Olha lá, o maior problema da casa espírita é o melindre. O que é que tem por trás do melindre? O orgulho. A pessoa não aceita nenhuma crítica, muitas vezes justa. Crítica é faxina, é limpeza, é necessário, diz Emmanuel. E a gente se melindre e abandona a casa espírita. Os trabalhadores somos os que mais precisamos da casa espírita. O trabalho é o nosso tratamento. E aí por causa do orgulho a gente abandona. Fascinação dos médios, olha lá. Os espíritos vão estimular o nosso orgulho. Para gerar o melindre, como para gerar a fascinação. O maior problema de obsessão é a fascinação, diz Kardec. Não é a subjugação que a gente acha que é a mais grave, é a fascinação. E aí o médium fica achando que está recebendo o espírito de fulano de tal. Aí você vê a comunicação, não tem nada a ver. Aí às vezes você tem que chamar a atenção da pessoa. Tem que chamar a atenção, isso é caridade. Em particular, não é? Ou então fala para o dirigente, olha, conversa com fulano. Isso aí não está aparecendo em nada, por exemplo, Alta de Sousa. E isso a gente tem que esclarecer. Mas o que é que os espíritos fazem? Vão estimular o nosso orgulho, a gente vai se melindrar e vão estimular que a gente abandone o grupo. Quando lá nos tornamos presas fáceis aos espíritos enganadores. Olha, então trabalhar na mediunidade em grupo é proteção para nós, tá? Vai gerar prepotência, a gente já sei achar, não é mais poderoso do que os outros. A arrogância, não respeitar os outros. A presunção, não, eu sei a verdade. O preconceito, não, eu sou melhor do que os outros, aí julga as pessoas com preconceito, né? Intransigência, olha lá. Sou intransigente, não aceito, né? Não, o que vale é a minha palavra. Não volto atrás. Ver a inveja também, a gente não aceita a pessoa que brilha mais do que a gente, por causa do orgulho. Gera o perfeccionismo, a gente quer ser perfeito quando a gente ainda não é. Isso leva a uma superexigência, essa superexigência, essa superexigência aí na aceitação e como a gente vai falhar, a gente vai cair na frustração. Então, orgulho gera também muito sofrimento na pessoa, porque o perfeccionista é orgulhoso. Eu sou perfeccionista, eu sofro com isso também, né? Quero fazer cada vez os slides, melhor, acabo fazendo os slides gigantes, não dá tempo de apresentar tudo. Olha lá, timidez, timidez e orgulho. O tímido, ele não tem coragem de colocar sua opinião para os outros, por quê? Porque ele não sabe lidar com as críticas. É orgulho que ele tem por trás. Timidez não é virtude, Jesus não era tímido não, tá? Kardec, os espíritos subiores não são tímidos não. Compulsão de querer controlar os outros, né? Aí o marido sabe o que é o certo, ele vai querer obrigar a mulher a fazer o que ele acha que é o certo, ou vice-versa. Gera acomodação, por quê? Porque eu sou o perfeito, não preciso me melhorar, tem nenhum defeito para trabalhar. Gera ingratidão, não é? Eu acho que eu mereço mais, então me revolto contra Deus. Tudo que eu recebo é pouco, porque eu merecia muito mais. Gera crítica. Ah, não, não pode ver qualquer probleminha também no movimento espírita, escreve artigos arrasadores. Não preserva instituições, pessoas respeitáveis, trabalhadores nobres. Mas por quê? Porque quer mostrar que é o cara que denuncia todos os erros do movimento espírita, escreve artigos terríveis às vezes, não é? Teimosia, provocando a divisão do movimento espírita, em vez de ajudar, em vez de chamar a pessoa em particular, como Jesus recomenda, publica, bota no site, manda e-mail, redes sociais todas, faz spam para denunciar supostamente os problemas do movimento espírita, que nem fui lá conversar para saber direito por que aquilo acontece, teimosia, obstinação, a pessoa teimosa, porque a pessoa teimosa é o orgulho que tem no fundo, não é? Ela sabe o que é o certo. Vai levar ao materialismo, não, Deus não existe, não. O ateísmo, não acredita em Deus. O fundamentalismo, então o dono da verdade, olha, quantos problemas, quantas guerras por causa do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo político também, a gente tem hoje no Brasil, está muito claro isso, não é? Tanto o pessoal que é de direita, quanto o pessoal que é de esquerda. Fundamentalistas. Irretratabilidade, a palavra de rei, não, não volta atrás, eu falei, não posso voltar atrás, isso é o quê? Orgulho. Competitividade, então ele quer sempre ganhar, mostrar que é melhor, em vez de cooperação, em vez de auxiliar os outros. Revolta, que é o mal sofrer, vocês lembram que lá no Evangelho dos Espíritos, tem o bem e o mal sofrer? Tem. Sofrer só não resolve não, tem que bem sofrer, tem que sofrer com renúncia, com resignação, com sem revolta, mas o orgulhoso, ele se revolta, ele sofre com revolta. Gera o consumismo, e aí ele quer mostrar que ele é o melhor, então ele acaba gastando demais, diminuiu a sua caridade, leva a ostentação, provocando humilhação nas outras pessoas, as pessoas mais simples, acabam ficando humilhadas, ele mostra que ele é muito inteligente, fala muito bonito, etc., ou no trabalho social. faz um excesso de comparações, acomodação, está repetido, nós já falamos, gera a vaidade intelectual, a pessoa fala sobre o que não conhece, se você pergunta para o orgulhoso, qualquer assunto, qualquer consulta, ele fala. É bonita a pessoa dizer, olha, eu preciso estudar mais sobre esse assunto, eu não tenho uma opinião formada ainda a respeito. Tanta coisa aqui, tanta informação, a gente não consegue conhecer tudo, não é, pessoal? Necessidade do eneditismo, do pioneirismo, que não, eu sou pioneiro, eu sou o primeiro que fez, críticas inplacáveis, são os juízes do mundo, a disputa dos holofotes, não é? E leva também a hipocrisia, o que é hipocrisia? É o fingimento, é a disfarçatez, é a representação como atores, não é? O hipócrita vem de atores, é o discurso diferente da prática, não é? É o fingimento, a pessoa é fingida, ela finge que é algo que ela não é, está certo? Leva a falsa modéstia, que é a hipocrisia também, tá? Eu vou explicar, a modéstia é uma coisa boa, é a gente se apagar, para não incomodar os outros, mas existe a falsa modéstia, por exemplo, se eu terminar essa palestra aqui, que eu preparei, que eu estudei, estudei os slides, botei o poema e tal, não é? Estudei, aí a pessoa chega na Zarina, olha, gostei da sua palestra, mas o que é que eu digo? Não, minha irmã, o que é que é isso? Eu não valo nada, olha, a palestra foi horrível, nem eu não gostei, mas por dentro, pensando, eita, eu arrasei, não é? Não, isso não é humildade, isso é falsa modéstia, tá? Tá, cuidado com a falsa modéstia, que isso é hipocrisia, o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus, foi justamente a hipocrisia, a projeção nos filhos, a gente vai obrigar eles a seguir uma profissão que não tem vocação, e diz o Evangelho contra o Espiritismo, que os pais serão responsáveis pela infelicidade dos filhos, quer que o filho seja doutor de alguma coisa, que o filho não tem vocação, respeitar, não é? Gera super proteção, que leva a dependência química, inclusive, a maior causa de dependência química é a super proteção, a vaidade, que é a preocupação excessiva com aparência pessoal, e gasto não sei quantas horas na academia por dia, em salão de beleza, e não sei o que, e roupas caríssimas, mas também vaidade, é a ânsia de agredar a todos, preocupação com a opinião alheia, essa aqui eu tenho, essa segunda eu tenho, eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam, e é por causa do problema da autoestima, lembra? então isso aqui está por trás, é a vaidade por conta disso, então, é a gente cuidar disso, e também a humildade não é a roupa, tá pessoal, o reino de Deus não vem com aparência exterior, às vezes você vê uma pessoa com roupa muito simples, não é? e tal, de chinelo, deve ser muito humilde, não, às vezes o orgulho nas estrelas, às vezes você vê pessoas ricas, mas muito humildes, e pessoas pobres muito orgulhobas, um poço de orgulho, não é? então, não, o reino de Deus não vem com aparência exterior, às vezes a pessoa não está bem cuidada, é desleixo, é a falta de, ela não está bem, porque é um sinal de equilíbrio, a pessoa está, se apresentar conforme a ocasião, então, agradar-se a si mesmo é orgulho, agradar aos outros é vaidade, dizer povo a lerri, vaidade é a vida vivida para os outros, a comparação é um problema, montaigne, tentamos parecer para o mundo, que somos importantes e interessantes o tempo todo, não compartilhamos nossas dores e fracassos, e adoecemos, e ainda tem mais filhos do orgulho, olha lá, o principal é o egoísmo, lá no livro Obras Póstumas, que não é de Kardec, tá pessoal, são escritos de Kardec, publicados pelos seus seguidores e familiares, vai lá, tem um escrito dizendo que o egoísmo, por sua vez, tem sua fonte no orgulho, a exaltação da personalidade, leva o homem a consequência, a considerar-se acima dos outros, olha aí, é o orgulho, julgando-se com direitos superiores, melinda-se com tudo o que a seu ver, constitua ofensa a seus direitos, a importância que por orgulho atribui a sua pessoa, torna naturalmente egoísta, o egoísmo e o orgulho, nascem de um sentimento andral, o instinto de conservação, olha que coisa interessante, todos os instintos têm sua razão de ser, Deus não criou o mal, é o exagero que torna o mal hipernicioso, então, o problema é o exagero dos instintos, vai lá, o orgulho impede o autoconhecimento, a autocrítica, atrapalha a caridade, gera exigência, ou então retribuição, então a pessoa diz, não, por que esse cara não trabalha? por que ele não trabalha? Eu trabalhei, eu tenho meu dinheiro, por que ele não trabalha? Aí não quer ajudar por causa disso, você sabe a situação daquela pessoa, você sabe se ele foi aquinhoado com os talentos que você recebeu do pai e ele não recebeu, tem problemas às vezes de saúde graves, nós condenamos, não é sem poder, atrapalha a piedade, atrapalha o auto-perdão, o auto-amor, renúncia, impede a gente de buscar ajuda, de tomar remédios, a gente não, vou tomar remédio não, porque eu sou superior, eu não preciso, eu sou o espírito, não preciso tomar remédio psiquiátrico não, e Emmanuel recomenda remédios psiquiátricos no livro Chico Xavier em Goiânia, vai dizer que a gente tem que prestigiar ao máximo os avanços da psiquiatria, dos remédios ansiolíticos, dos neurolépticos, e da psicologia e da análise também, e a gente, quantos espíritas, precisando tomar remédio com depressão e não toma, e aí passando mal, inclusive até pensando em suicídio, prejudicando seu trabalho, seu casamento, sua saúde, não é? é o que a gente fala, o próprio Chico tomava vários remédios por dia, está aqui o livro, não é? que eu falei para vocês, Chico Xavier em Goiânia, tá? Aqui a citação de Emmanuel, então, o remédio melhora o relacionamento, ajuda a retornar ao trabalho, traz motivação e disposição para começar uma atividade física, e para vir aqui para a CEF trabalhar no bem, altera o amor e auxilia até na sintonia, nas influências espirituais, também, na hora que você se melhora de humor, você também ajuda, agora o remédio é só tratar no efeito, a gente tem que tratar a causa da depressão também, tá? O remédio é só para aliviar o efeito. Bom, pessoal, a gente está num, no horáriozinho já apertado, tem mais coisa para falar, olha como o orgulho é imenso, mas a gente vai ter que concluir por aqui, por conta do nosso horário, tá, mas atrapalha o respeito, a convivência saudável, de ouvir os outros, a modéstia, o aprendizado, a obediência, né? E aí a gente vai ter muitos outros problemas com a questão, inclusive até do aborto também. Bom, para a gente terminar, fazer a parte 2, não é? Vamos fazer a parte 2. Vamos só concluir dizendo o seguinte, pessoal, lembra que eu falei das imperfeições morais, que são tantas portas abertas para a influência dos maus espíritos, não é? Lá no livro dos médios fala que são as imperfeições morais que dão aso, que permitem a influência dos espíritos maus, está lá no item 252, e que a prática do bem é a maneira da gente atrair os espíritos superiores e eles afastarem os maus espíritos, então a melhor maneira de afastar os maus espíritos é a prática do bem, mas nesta obra, olha cá, qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Está lá no Agênesis, não é? As imperfeições estão tomadas, são plugues que permitem a influência negativa, as obsessões espirituais, está lá no livro Agênesis, está certo? Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação, que a gente viu lá também em obras próximas, lembra? E aí, quais são os instintos de conservação? Kardec não vai estudar, a obra é de 68, ele desencarna agora, 31 de março, 150 anos da desencarnação desse grande missionário, Allan Kardec, vamos, não é? Festejar e relembrar o nosso querido amigo, e quais são os instintos de conservação? Temos a sede, o sono, a fome, o sexo, uma série de instintos, mas o principal é o medo, o medo realmente é muito perigoso, e o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, e como os pais gostam de pessoas que ganham dinheiro, filhos bem sucedidos financeiramente, a gente vai fazer tudo para agradá-los, e aí vamos ter mais problemas ainda, vai gerar mais ainda egoísmo, avareza, que é o medo de passar privações, necessidades, fome, e vamos querer agradar os pais, vamos orar a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos fraudar, sonegar impostos, vamos roubar para ganhar mais dinheiro, para receber o aplauso das pessoas, o medo vai provocar avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, já falamos aqui, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela é uma ameaça para a nossa estima, a gente tem medo de não ser amado, e aí fica com inveja, com raiva da pessoa, o ciúme é medo de perder o ente querido, a crueldade, aquelas crianças que matam, elas matam de maneira cruel, porque elas tem medo de ser desafiadas, aí querem que ninguém venha desafiá-las, e por isso elas são cruéis, gera covardia, a nossa omissão, o Brasil precisando de tanta coisa, gera vaidade, timidez, fobia social, medo de falar em público, ansiedade, o pânico, olha lá, tanta coisa, e qual a melhor virtude contra o medo, para a gente concluir? Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? É a fé, a fé é a mãe de muitas virtudes, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e a fé, aquela como Kardec, não é que a fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, e como faz para fortalecer a fé? Nazaré, não entendi, o problema é que minha fé é bem pequenininha, como é que a gente faz para fortalecer a fé, para não ter todos esses problemas, que o instinto de conservação chamado medo, em excesso gera na gente, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Trabalhar ajuda, mas não é essa a resposta, olha lá, muito bem, alguém falou, olha lá, estudar é o conhecimento, lembram de Jesus? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, então conhecimento, quem somos nós, de onde viemos, porque sofremos, para onde vamos, como fazer o autoconhecimento, que está tudo no livro dos Espíritos, e na obra de Kardec, não é? Então, estudarmos as obras de Kardec, estudarmos aqui, participarmos dos estudos aqui na Casa Espírita, aqui tem estudos, não tem? Então, olha aí, tem vários dias de estudo aqui, gratuito, então participem, façam amigos, não fiquem só na palestra, não participem dos estudos em grupo, e também com o autoconhecimento, e com a experiência, que é o testemunho, que vão fortalecer a nossa fé, para a gente se tornar, cada dia, pessoas melhores, tá joia? E aí, a gente termina, com, um poema, a prece da gratidão, vamos terminar? Vamos fazer o poema em forma de prece, por causa do horário, e a gente assim já encerra, mas vocês podem ficar com os olhos abertos, para acompanhar, aqui o livro, A Luz da Oração, da editora O Clarim, chama Prece da Gratidão. Senhor Jesus, pela bênção, de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta, para o reino de amor, pela paz, que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor, pelo tesouro sublime, de graças da natureza, pela serena beleza, do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor, em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for, vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrarte, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor, pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco, bendito sejas, Senhor, nós acrescentamos ao poema, e assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nesse Pai de amor, de bondade, de justiça infinita, te pedimos, Pai, que nos auxilie, a vencer o nosso orgulho, que nos ajude a enxergar, as nossas muitas imperfeições morais, que nos auxilie, Pai, a desenvolver a humildade, a caridade, como esses grandes missionários, que enviaste a terra, queremos te agradecer também, neste mês de março, pelo envio de Alain Kardec, que veio renovar a terra, com as luzes do teu Evangelho, com a doutrina dos Espíritos, que nos traz a esperança, o amor, a paz, e a caridade, despede-nos no teu amor, e que assim seja, graças a Deus. Muito bem, é a prece da gratidão, do Espírito João de Deus, pela psicografia, de Chico Chaver, da editora, O Clarim. Tá bom? Então deixa um bocado de coisa. Ah pessoal, um convite rápido, dá tempo? De fazer o convite do congresso? Pessoal, convidar vocês, um evento maravilhoso, que vai ter aqui em Brasília, antigamente era só de dois, dois anos, agora está tendo todo ano, o quinto Congresso Espírita do DF, o título principal, o tema principal, é eu e Deus, como estamos? Então, como é que é a nossa conexão com Deus? Tá bem pertinho, é agora dia 19, é 21 de abril, nós estamos em março, né? Agora de 2019, então todos estão convidados, vai ser no centro de convenções, Ulisses Guimarães, aquele principal, não é? E as informações a gente faz pelo site do congresso, olha quem vai estar com a gente, Neuza Zapone, que é lá na Comunhão Espírita de Brasília, não é? Muito querida, Jacob Sotrovão de Goiás, um grande estudioso da doutrina também, o psicólogo e o expositor, Rossandro Klinger, mais uma vez em Brasília, Saulo César Lima, um grande estudioso do Evangelho, das obras de Paulo também, de Emmanuel, nosso querido Alberto Almeida, Wagner de Assis, que está lançando agora em maio, o filme de Allan Kardec, então vamos fazer uma invasão organizada, aos cinemas agora em maio, no filme sobre Allan Kardec, Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Maíse Braga, lá da Comunhão Espírita, Iracy Campos, Simão P. de Lima, um grande estudioso também, do Evangelho, das obras de Kardec, o nosso querido jornalista, Saulo Gomes, que conheceu muito, e escreveu, inclusive lançou um livro recente, sobre Chico Xavier, José Raul Teixeira, o expositor muito querido, também vai estar conosco, Marcel Souto Maior, também um jornalista, da biografia mais conhecida, a respeito de Chico Xavier, Adeilson Salles, também um grande expositor, muito querido, Elizabeth Lacerda, cantora espírita, Sueli Caldas Schubert, e pela primeira vez, deu certo encaixar na agenda de Divaldo, Divaldo Pereira Fan, que vai estar no Congresso Espírita da Federação do DF, aqui em Brasília, no Centro de Convenções de Luiz Guimarães, quando você se inscreve pela internet, você já escolhe o seu lugar, então não deixe para cima da hora não, já faça hoje, porque aí você garante um bom local para você assistir, e com esse recurso, a gente ajuda a FEDEF, a divulgar o Congresso, para quem não é espírita também, porque o objetivo é que esses eventos alcancem pessoas que não são espíritas também, tá certo? Quem não puder pagar, tem lá o local que você pede cortesia para participar, cerca de 20% das vagas são sempre destinadas às pessoas que querem participar e não podem pagar, tá? Começa na sexta-feira à noite, sábado de manhã de tarde, domingo até duas horas da tarde, nós terminamos o Congresso, vai ser muito bom, e você participa também, a parte da 10% do valor da inscrição é doado para a sua casa espírita, lá você coloca com a casa que você frequenta, a CEF está frequentando, está participando também, então uma parte da inscrição vai ajudar aqui a nossa casa espírita, os trabalhos sociais, a divulgação, a manutenção dessa casa tão maravilhosa, que a gente é tão grato a todos vocês. Então, o site é fácil, tá? O site é fedef.org.br, mais fácil, tem esse site aqui, Congresso, que eles estão divulgando, mas é mais difícil decorar, não é? Mais fácil é fedef.org.br, federaçãoespiritoestitofederal.org.br, tá certo? Então, faça lá a sua inscrição o quanto antes, e venha estar conosco, dia 19 a 21 de abril, no Centro de Convenções Luiz Guimarães, agora em 2019, em Brasília. Então, todos convidados, nossos amigos que estão acompanhando pela internet também, não percam, vai ser um grande evento, uma grande confraternização, um grande momento de iluminação para todos nós também.